Casa cheia para comemorar os 129 anos da maior casa de espetáculos do Piauí, o Teatro 4 de Setembro. Como em todos os aniversários, um funcionário da casa é homenageado. Neste ano, a dona Maria Reis, carinhosamente chamada de Reizinha, teve seu nome eternizado no troféu comemorativo. Há 40 anos, ela dedica parte do seu tempo para o bom funcionamento do local, que é considerado por ela a sua segunda casa. Para mim é muito gratificante estar recebendo esse troféu, que eu não esperava. Para mim foi uma surpresa muito grande. Minhas filhas já sabiam e eu não. Por isso estou aqui feliz. Esse tanto de tempo que trabalhando aqui, considero meus amigos. Aqui minha segunda casa. Vários artistas, atores, representantes de grupos culturais, da arte circense e a quadrilha junina Luar do São João receberam o troféu Reizinha Mendes. A atriz Safira Bengel foi uma das personalidades que teve o seu trabalho reconhecido. Foi trabalho, suor, determinação, respeito ao público. Não somente aparecer, porque eu nunca gostei de aparecer. Eu gosto de satisfazer ao público, que paga a bilheteria para ver o meu trabalho sério. E nesse meio século eu consegui, sendo o Piauíense, ser uma marca consolidada de credibilidade nacional e internacional e também local. Muito feliz por estar representando a nossa junina em um evento muito importante, que é o aniversário do teatro. Muito, muito feliz em saber que a nossa cultura junina está ganhando esse espaço. Muito, muito feliz por estar representando a nossa quadrilha. É uma honra, foi uma gratidão imensa através do Denilson, do Kennedy, de toda a formação lá do grupo que nós fizemos lá na Lagoa do Mocambinho. Essa recompensa é muita gratidão a todos que fazem parte do grupo. O Teatro 4 de Setembro é considerado um dos símbolos da arquitetura piauiense por ser um dos prédios mais antigos e bem conservados do Estado. Em 129 anos de história, o local já passou por diversas reformas, que deram espaço, melhores condições para poder receber grandes nomes da cultura nacional. Mas tudo isso sem poder tirar o seu charme. Passo filme, na verdade, eu já estou aqui por volta de 40 anos, né? Minha primeira oficina de teatro foi aqui com a Lorena Campeira, então eu tenho toda uma história com a casa. Nunca esperei que um dia me tornasse coordenador do complexo. A gente recebe uma média de 100 mil pessoas. A nossa pauta pós-pandemia está ocupada 100% até o final do ano. E, além dessas dificuldades do cotidiano, mais o prazer de estar alimentando pessoas não somente com a comida, mas com arte e cultura. Para deixar a festa ainda mais alegre, alunos de uma oficina de palhaçaria se apresentaram no palco. Logo depois, foi a vez do ator Eduardo Martini, que veio ao Piauí pela primeira vez apresentar a peça teatral Clô pra Sempre. O espetáculo conta a história de vida do estilista e apresentador Clô Dovil. Um teatro maravilhoso desse, tão bem organizado, tão bem, a manutenção incrível, o povo incrível, todo mundo trabalha. E o mais bacana é essa premiação que fazem aos funcionários do teatro, o troféu do funcionário do teatro. Isso é uma coisa incrível, porque eles que trabalham aqui, na verdade, é que mantém essa história, né? A gente chega só para botar a cereja do bolo, mas eles é que fazem o bolo, é muito incrível, é muito bacana, eu estou muito feliz. O secretário de Estado da Cultura, Carlos Anchieta, comemorou a festa organizada para celebrar os 129 anos do teatro. Uma semana de programação aqui no Teatro do Quarto de Setembro, ocupando todos os espaços que compõem o complexo Clube dos Diários, principalmente esse palco, que é um palco internacional. Essa van premiere de entrega de troféus, reconhecendo o trabalho das pessoas, reconhecendo a parceria das empresas e artistas ligados ao teatro do Quarto de Setembro. E por falar nos 130 anos do teatro, que serão comemorados em 2024, os responsáveis pelo espaço já pensam no futuro e preparam mais um livro contando as histórias do maior teatro do Piauí. Mas ele já pensa a programação para os 130 anos, né? Então, para os 130 anos, nós já estamos com o nosso próximo livro, porque em mais de um século ele só tem um registro de memória, mas nós já estamos indo para o segundo volume, que esse é o grande presente, ter essa memória física para gerações futuras.